Olá, amigo da Rede Sempre! Estamos aqui com Kemuel Araújo Ele é representante da TEMUP no Brasil TEMUP foi criado por uma mulher chamada Dona Kiviralma Uma americana com vários anos de experiência com marketing e vendas E a situação que levou a criação da empresa é bastante interessante Porque tudo começou quando a escola do filho dela, que na época tinha uns 14, 15 anos mais ou menos Propôs que o time de basquete, que era o time onde o filho dela jogava Levantassem patrocinadores Ela encontrou uma dificuldade incrível, sabe? Então foi através de uma necessidade real que surgiu a TEMUP Ela pensou, se tivesse um ambiente onde pudesse colocar juntos os talentos Ou aquelas pessoas ou times que estão buscando patrocinadores E também empresas que estão buscando pessoas passando e patrocinadas Ou seja, empresas que querem patrocinar Então essa foi a grande sacada que ela teve E ela criou a TEMUP Porque essa rede social é bem específica Ela tem uma proposta interessante Ela tem três bases Que é o FAN É o talento E a empresa que pode patrocinar esse talento E é uma ligação direta entre empresas e talentos A empresa Manny A primeira mulher do Brasil a fazer seu cadastro no TICOL E como o Brasil é a primeira da América Latina Então na verdade ela é a primeira mulher da América Latina A fazer o TEMUP, o perfil de talento Chegou o TEMUP para você colocar lá seu portfólio E você se relacionar diretamente com quem te curte Não é curtir aqui no TEMUP É... cooperate ir endangir no TEMUP E no TEMUP